O que tá acontecendo na nossa vida é uma oportunidade da gente aprender e evoluir. No dia que a gente saca isso, a gente gabarita a questão e aí a gente passa pra próxima. E é como se... Pri, você mandou uma mensagem pra mim, super preocupada, porque a gente tá trabalhando pra caramba, e aí as crianças comeram ontem Nescau com biscoito chocolate. E aí eu peguei aquilo, eu li, quando eu li a mensagem da Priscila, eu falei assim, cara, a Priscila, pô, tá enchendo o saco, não sei o quê, pô, a Priscila tá, ao invés de dar uma solução, ela tá reclamando, né? Sabe, primeiro olhar assim, rápido, aí eu falei assim, peraí, mas qual é o meu papel? Se eu sinto que ela tá preocupada e eu tô tranquilo, eu tenho uma vantagem. Eu posso oferecer essa vantagem pro nosso relacionamento. Olha o raciocínio, se liga, se liga, acompanha comigo. No dia que eu tô irritado com alguma coisa, chances são que tu não tá irritada. Né? E aí o fato de você não tá irritada, tu pode fazer uma oferta dessa tranquilidade pra me ajudar. É, você puxa a pessoa que tá irritada pra tranquilidade. Né? Porque se deixar o outro que tá irritado, vai te puxar para a irritação também. É, porque se eu tô irritado e você fica irritada porque eu tô irritado, você pode fazer isso. Mas você perdeu a chance de oferecer amor, porque o nome disso na minha cabeça é amor, oferecer amor no processo. Amor é ver que a pessoa tá nervosa? Uhum. Eu várias vezes vejo que você tá nervosa e eu nem encosto em você, mas eu tô orando por você. Ficando sério. Eu falo assim, Deus, eu percebi que a Priscila tá nervosa e eu quero orar pra que ela fique mais calma. É simples. Entendeu? Ou, eu percebi que você tá nervosa na hora de lavar o nariz do Davi, levar a Débora pra fazer xixi. Hoje de manhã. Uhum. Aí a Débora falou, quero fazer xixi. Aí você falou assim, mas você já fez xixi. Eu percebi, eu vou pegar. Débora, vem com o papai. Quando eu vi, ela tinha feito xixi na calcinha, não sei o quê. Ela precisava realmente fazer xixi, mas eu tava mais tranquilo. Não é uma questão de, tipo assim, ó. Não é uma questão de superioridade. É uma questão de equilíbrio, porque várias vezes eu tô virado no giraia e a Priscila me ajuda. É aquela hora que a gente tá irritado e aí o outro tem a chance de ficar quieto e falar assim, cara, eu percebi que esse cara não tá legal hoje. Eu vou, ao invés de atrapalhar, eu vou ajudar. Eu vou ajudar.